Jogo aberto Goiás, oferecimento Link Telecom, 100% fibra, 100% goiana. Feste, vestindo mulheres com estilo e elegância. Grupo Biriba, o shopping do caminhoneiro. Grupo Biriba, o shopping do caminhoneiro. Boa tarde para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui na TV Sucesso Band. Está começando o seu melhor programa de esporte da TV Goiânia. Está começando o Jogo Aberto Goiás. E hoje a gente começa de uma maneira toda especial. Vermelhou, porque hoje, dia 29 de julho, o Vila Nova está completando 81 anos de idade. O Vila Nova, dessa torcida fanática, dessa torcida que sempre está apoiando o time. Mesmo em muitos casos, não tendo motivos. Então vai aqui a nossa homenagem do Jogo Aberto Goiás ao Vila Nova, um dos maiores clubes com a sua torcida do Brasil. E claro que a gente vai falar sobre o empate do Vila Nova na última sexta-feira contra o Ituano. Caiu da segunda para a terceira colocação na Série B. Vamos falar do Goiás, que tem jogo turístico amanhã no Morumbis contra o São Paulo. Oitavas de final da Copa do Brasil. A situação do Atlético, que não é nada boa. Vamos falar sobre esta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E sobre a festa que foi ontem no Autódromo Internacional de Goiânia. O Autódromo completando 50 anos de vida, de emoção, com uma prova da Stock Car. Que você curtiu aqui no olho, aqui na pista da TV Sucesso Band. Tandara, Vila Nova chegando a 81 anos de idade. E o torcedor sempre naquela esperança de que o time possa chegar também à Série A. Muito boa tarde. Boa tarde, Del. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Jogo Aberto. Parabéns para o Vila Nova. É um clube muito tradicional, que merece um pouquinho mais de sorte aí. Principalmente nessa busca pelo tão sonhado acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Quem sabe esse ano vem, né? É, tem uma torcida imensa, uma torcida fanática. E a gente vai ver aqui no telão as conquistas do Vila. Pela sua torcida, sinceramente, Tandara, eu esperava mais títulos do Vila Nova. Um time que foi fundado em 29 de julho de 1943. É, o Vila Nova tem três títulos de Campeonato Brasileiro da Série C. 96, 2015 e o último, em 2020. 15 campeonatos goianos. 61, 62, 63, 69, 73, 77, 78, 79, 1980, 82, 84, 93, 95, 2001 e 2005. É um grande jejum aí, né? Alguns, muitos anos sem vencer o campeonato goiano. E dois campeonatos goianos também da segunda divisão em 2000 e 2015. A torcida realmente merece um pouco mais de títulos, mas quem sabe esse ano o acesso vem. É, são 19 anos sem um título goiano. É muito pouco para um time do tamanho do Vila Nova. O Vila Nova, que na sexta-feira empatou fora de casa contra a equipe do Ituano. Com isso, caiu para a terceira colocação no Campeonato Brasileiro da Série B. E agora vai ter dias de preparação para a sua próxima partida na competição. Então, a Tandara Reis vai contar para a gente. Com objetivos distintos na Série B, Vila Nova e Ituano fizeram um jogo sem grandes emoções. No primeiro tempo, o Tigrão teve maior posse de bola. Em Elias, teve a oportunidade de abrir o placar aos oito minutos. Mas a bola passou à esquerda do gol de salvo. Pouco depois, em meio a uma sequência de jogadas aéreas, Henrique Almeida cabeceou com perigo. Mas a bola passou por cima do gol. No Ituano, Leozinho levou o perigo ao gol defendido por Denis Júnior. Na reta final do primeiro tempo, o ponta-direita correu pela lateral, cortou para o meio e chutou. Mas a bola subiu demais e se perdeu pela linha de fundo. Já nos acréscimos, Juan e Zé Eduardo tentaram chutes cruzados, que passaram ao lado dos gols adversários. No segundo tempo, o Vila Nova voltou mais ofensivo. E logo no primeiro minuto, Luciano Naninho deixou Juan Christian livre na marca do pênalti. Mas o camisa 70 mandou a bola por cima do gol. Alberto Valentim mexeu no Ituano. E a equipe paulista melhorou. Neto Berola chutou no meio do gol para a defesa de Denis Júnior. Pouco depois, o Tigre respondeu. Cristiano chutou no meio do gol e Saulo fez a defesa em dois tempos. Com empate sem gols, o Vila segue no G4 da Série B. Mas completou duas rodadas sem vencer e sem balançar a rede dos adversários. É, realmente, nós não fizemos gol nas duas partidas. Realmente, isso é um ponto a se destacar e nós não ficamos felizes por isso, obviamente. Eu trabalhei contínuo, agora vamos se abrir dez dias para o próximo jogo. Vamos ter bastante tempo para a gente trabalhar. A gente vem trabalhando todos os momentos e fases do jogo. Infelizmente, em alguns momentos, a bola não entra com mais naturalidade. Como hoje nós tivemos algumas rodadas com ruas. Algumas, aquela pré-assistência ou aquela assistência que a gente não consegue terminar jogar em gol, mas desenhamos diversas vezes a oportunidade de fazer o gol. Infelizmente, não conseguimos. É problema não, mas a gente vem trabalhando e espera ser mais feliz na próxima partida. Luizinho Lopes vê com naturalidade a oscilação do time colorado nas últimas rodadas. Eu acho que nós fizemos um jogo forte contra o Santos, contra a Ponto Preta, realmente, no segundo tempo, a nossa equipe foi abaixo do que nós íamos entendendo. E hoje, talvez, se for ser contra o Ituano, que está na parte de baixo da tabela, mas nós respeitamos todos os adversários. Não é fácil jogar contra ninguém na CRB. Nós sabemos das dificuldades de jogar todos os jogos. Jogar fora de casa nunca é fácil. E hoje nós tivemos dificuldade. Aqui no Ituano vem competindo bem mais nas últimas partidas. Assim já foi com o CRB fora de casa. Assim foi o jogo contra o Beto Guilherme, que é uma grande equipe. E hoje, muita gente puxou para a gente poder vencer a partida. Bom, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o Vila Nova. O Goiás joga amanhã contra o São Paulo. Primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Mas a gente tem um assunto mais importante do que a Copa do Brasil. Nesse final de semana, apurando os bastidores da equipe da Serrinha, isso aqui todo mundo vai negar. Se você chegar em qualquer dirigente, qualquer conselheiro que tenha poder no Goiás, todo mundo vai negar. Mas muita gente da imprensa falou nos bastidores, já falou até mesmo em veículos de comunicação. O Goiás pediu um estudo para a empresa BTG Pactual para valorar o clube, não só o futebol. Esse modelo de SAF no Brasil, gente, ele é copiado do modelo lá de Portugal. Lá em Portugal, as empresas assumem o departamento de futebol, mas não a parte social e a parte de patrimônio. Então é isso que a maioria dos clubes no Brasil tem. O Goiás quer ir além. O Goiás procurou a BTG Pactual, essa empresa, para que ela valore o clube não só na parte do futebol, mas também na parte de patrimônio. A ideia é que 70% do clube, 70% das ações, sejam vendidas a uma pessoa, uma empresa, a um grupo de empresas. Então o BTG Pactual vai valorar e vai falar, olha, eu acho que o Goiás com o seu CT, com o que pode ser feito na Serrinha, porque muita coisa não pode ser feita na Serrinha, vai valer 2 bilhões de reais, vai valer 3 bilhões de reais. Ok? Ok. Então vamos pegar 70% disso e vamos entregar a SAF. E quem aparece neste momento liderando, independentemente, ou liderando um grupo de investidores, é o senhor Wilder Moraes, empresário e senador. Hoje é uma das pessoas mais interessadas em assumir a SAF do Goiás. Agora vai ter um monte de gente falando que isso é loucura, que isso é invenção, e isso é a realidade de bastidor. Pode mudar amanhã? Pode. Porque isso tem que passar primeiro pelo Conselho Deliberativo do Goiás. Apesar que tudo que a atual situação do Goiás quer, passa lá no Conselho Deliberativo. E depois tem de passar pelos sócios também. Então você, torcedor do Goiás, já comece a pensar nisso. O patrimônio do Goiás, o que é um grande absurdo, pode entrar 70% na SAF. Você tem ideia do que vale, por exemplo, o CT do Goiás? Você tem ideia do que pode ser feito na Serrinha? Então essa é a história. Agora o mundo pode cair em cima. Mas essa é a história real de bastidor. Ninguém vai assumir isso oficialmente. Mas essa é a história real. Vamos ver o que os conselheiros vão falar. Vamos ver o que os sócios vão falar. Mas a gente continua falando do Vila Nova, que por enquanto não fala em SAF, né, Tandara? Por enquanto no Vila Nova ainda não está falando de SAF, mas hoje o clube completa 81 anos. E nas redes sociais o clube divulgou um vídeo em homenagem a essa data. E é isso que você acompanha agora. Goiânia foi fundada em 1933. E os mesmos operários que construíram a nossa cidade também lapidaram com amor o nosso Vila Nova Futebol Clube. Fomos forjados das mãos calejadas de quem tinha como meta a construção. Do time de operários nasce então o time do clube. Por isso somos tão apaixonantes. Nós gritamos, nós aglutinamos, nós festejamos e nós choramos juntos. E isso é o mais importante. É sempre juntos. Somos incomparáveis e sabemos o quanto isso incomoda muita gente. O que alguns chamam de barulho, nós chamamos de voz. O que alguns chamam de exagero, nós chamamos de amor. O que alguns chamam de loucura, nós chamamos de rotina. E em qualquer lugar que ouvir o nosso nome, ele será respondido. Como um eco que ressoa em toda a cidade e impulsiona nosso coração vermelho e branco. Como um avalanche que cuida do povo que carrega essa bandeira. Nós somos um, nós somos... Vila!